Padre Valdo, eu gostaria de aproveitar só para mandar um abracinho para a Dona Durvalina Mendes de Goiânia e Goiás, um abracinho para ela que nós falamos a partir da Deusa e a Senhora porque a família pediu aqui para mandar esse abraço, tá bom? Agora o Padre Valdo e Jéssica com vocês aí. Ok Bianca, já que você lembrou da Dona Durvalina lá de Goiás eu quero lembrar da minha amiga Dona Durvalina de São José dos Campos que também certamente está ligada conosco nesta tarde de hoje. Mas como eu disse, a tarde vai ser de surpresa, de alegria e de festa. O Padre Zezinho está cantando com a gente, mas nós vamos receber agora um grupo de dança que vai emocionar você. Vieram de Santos, companhia, estúdio de dança em cadeira de rodas e vieram especialmente para homenagear Nossa Senhora. Vieram de Santos, companhia, estúdio de dança em cadeira de rodas O associated com a gente, mas nós vamos ver Amém. Amém.